Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper Vivo aqui em Portugal quanto meu dia a dia e minha rotina pra vocês É isso mesmo que você viu no título do vídeo Não é clickbait O Juliano Luca, que é dublador oficial do professor da La Casa de Papel Vive em Portugal Isso mesmo, ele vive em Portugal Gosta de viver em Portugal Eu tive o prazer enorme de enviar uma mensagem pra ele Eu não esperava que ele ia responder de verdade, né Eu sei que é uma pessoa muito atrefada, tem muito trabalho pra fazer Mas ele prontamente, muito humilde, respondeu a mensagem Foi muito engraçado porque ele mandou um áudio E quando ele mandou um áudio, ele falou Ô Thiago, com a voz do professor Eu posso falar pra vocês que eu tô rindo agora Porque na hora eu tomei um susto Assim, eu voltei várias vezes a mensagem pra ouvir o professor, né Porque na hora assimila a La Casa de Papel Pra ouvir ele chamando o meu nome Todo o tempo E fiquei muito feliz com o retorno dele Ele prontamente se prontificou a estar participando do canal Logicamente que com esse problema todo que estamos vivendo, né Estado de emergência Não podendo um se locomover pra um lado e pro outro Não teve como fazer uma entrevista pessoal com ele Mas pelo que eu percebi dele, ele é uma pessoa muito acessível E quando tiver oportunidade, eu tenho certeza absoluta Que ele vai topar Então fica aqui meu convite pra vocês ir Conhecer a página oficial dele Tá o Instagram dele aqui E também vai tá no link, na descrição O canal do YouTube dele É isso mesmo Se você for lá, se inscrever Comentar no último vídeo Falar que veio através do canal Vai dar uma força mostrando que nós aqui do canal Temos uma força também E também apoiar o trabalho dele Que é sensacional Um trabalho maravilhoso Que eu pessoalmente admiro muito Dentre todos os personagens Eu acho a voz do professor E do Berlim também, vou dizer Mas o do professor muito marcante, né Então é uma série sensacional Quem não assistiu ainda a última temporada Corre e assiste Eu gosto bastante Principalmente na quarentena Quando eu tive tempo livre Estava em casa Eu assisti todos os episódios Fiz uma maratona Eu não sei se você também fez Eu aproveitei a quarentena Pra assistir uma série com a minha esposa Assistir alguns desenhos com minha filha Brincar com minha filha Fazer as coisas habituais de casa Que nós não temos tempo Em dias normais Dia corrido de trabalho Então galera Fica o convite Corre lá Acessa a página Segue ele no Instagram Juliano Luca Tá aqui de novo E que o cara é sensacional Muito simples E acessível Um pouquinho pra frente Eu vou deixar pra vocês O vídeo que ele me mandou Ele mandou um vídeo Isso mesmo Falando que ele mora aqui O porquê É um vídeo bem rápido Mas dá pra você entender Perfeitamente Os motivos que levou ele A estar vivendo em Portugal E quanto tempo ele está em Portugal Só que antes disso Eu queria mostrar pra vocês Que ele também já fez outros trabalhos Um artista também Então ele já gravou alguns comerciais Pra Net E pra Citroën Pelo que eu vi que são os principais Mas você já assistiu ele Da sua casa Já viu o comercial Que ele participou E talvez não se recorde disso Mas se você for no Instagram dele Lá tem todo o comercial Você pode assistir o comercial Eu pessoalmente já assisti de novo Eu já tinha assistido antigamente E assisti novamente Então ele além de tudo É um artista É um dublador É um cara humilde Sensacional Siga ele Tá bem Agora eu vou mostrar pra vocês O vídeo bem rápido Que ele enviou Pra mim aqui galera Então assista o vídeo Na íntegra aí Tudo bem pessoal do canal E eu moro em Portugal Já vai fazer quase 3 anos Moro em Lisboa Não troco esse país por nada Fui muito bem recebido aqui Adoro morar aqui Minha família adora Eu tenho um filho de 7 anos Que está na escola pública Que também adora Se entrosou muito bem A gente não tem problema com isso Nós brasileiros É só uma questão cultural Que a gente tem que se adaptar Mas é super tranquilo É super fácil Posso dar algumas dicas Assim trabalho Aqui em Portugal Não é tão simples Então quem vier com essa expectativa De arrumar trabalho Enfim Repensa um pouquinho Venha com uma reserva Procure do Brasil Enfim Se planeje direitinho Porque Quando a gente sai do nosso país As coisas ficam um pouco mais difíceis Mas se planejar Dá tudo certo Eu sou Queria me apresentar Eu sou o Juliano Lucas Eu sou o dublador Do professor Do La Casa de Papel Dublador oficial em português Que passa no Brasil E passa aqui também em Portugal E eu escolhi Vir para Portugal Por vários motivos Segurança Mais importante Eu imagino que seja A motivação de quase todo mundo Mas o ensino aqui público É muito bom De muito boa qualidade A saúde também Não deixa nada a desejar A saúde pública Claro que sempre tem os seus percalços Seus problemas Mas no geral Ela é bem boa Bem boa mesmo É a questão da língua Também sempre ajuda A familiaridade com a língua E com a cultura também A gente tem muito de Portugal no Brasil E o último motivo É a proximidade O país da Europa Mais próximo do Brasil Então não é tão longe Para voltar Para visitar os amigos Visitar a família Enfim É isso Venham para Portugal Agora fala para mim O cara é sensacional ou não é? Além de tudo é preocupado Ainda já deu umas dicas curtas Para vocês saberem Sobre o trabalho também Que não é fácil Uma reservinha de dinheiro Ele é um cara Que se preocupa com as pessoas E vou falar para vocês É uma pessoa Extremamente simples Acessível E vive aqui em Portugal Como qualquer um de nós Como ele mesmo falou A educação Ele tem filho pequeno É a mesma situação que a minha Tem que levar minha filha Para a escola Voltar A maioria dos motivos Que ele falou Que levou Ele vir morar em Portugal Foi os mesmos que eu tive A questão da educação Até mesmo da tranquilidade Para se viver aqui E é isso Se você gostou Desse tipo de conteúdo Me dê mais dicas Para se vale a pena Trazer mais disso Aqui no canal Se querem que eu grave Com ele pessoalmente Se vocês colocarem aí Eu posso gravar com ele E pegar o máximo De informação possível Da trajetória dele Como que é esse Bastidor da dublagem Trabalhar como dublador Como funciona Posso pedir para ele Se ele cede um pouquinho Do tempo dele Mesmo sendo corrido Para estar trazendo Conteúdo para vocês Explicando sobre Essa profissão Que muitas pessoas Desconhecem Esse mundo É um mundo Totalmente diferente Que as pessoas Estão habituadas Normalmente as pessoas Nascem O pai ensina A ser engenheira Administrador Mas nunca fala Vamos ser um dublador Ou um artista Então é um mundo Totalmente diferente Para quem realmente Tem o dom E ele É uma pessoa Que tem muito esse dom E muito obrigado Para você Que assistiu o vídeo Até agora Quem ainda não é inscrito No canal Aproveita Se inscreve no canal Muito obrigado Para você Que curtiu O vídeo Até agora Até o próximo E fui E se inscreve no canal